Sobre o teclado Arranjem teclas sobre meus dedos Obligam-se a trabalhos forçados Nelas escondo glórias e medos Em escritos por mim inventados No silêncio aquietam-se os dedos Pela acalmia temporária das mãos No seu descanso lembro-se de segredos Que descreverei em termos pagãos Depois é divulgar, aceitar a opinião Que poderá ser boa ou nenhuma No que escrevo há muita emoção Frágeis são as palavras Tal bruma Sensibilidade é a parte da questão Ler com alma e calma é essencial Deixar voar a utopia e o coração Depois, depois sentir o encanto surreal Poema em voz de José Carlos Moutinho Dois Dois Tchau, tchau.